Começando o vídeo, despedindo agora do apartamento do Ricardo E eu vou mostrar pra vocês como vai ser a experiência de um voo interno aqui no México Pela Viva Aerobus Um voo da cidade do México pra Cancún Então, vamos ver como vai ser Agora são cinco e meia da tarde, meu voo é às sete Então, já é um tempo arriscado Acho que o trajeto vai dar uns 20 a 25 minutos daqui pro aeroporto Então, devo chegar por volta das seis já Então, uma hora antes do voo Eu já tenho o check-in feito no aplicativo e tudo mais Eu não tenho bagagem pra despachar Então, por isso que eu acabei arriscando um pouquinho mais Pra ficar mais tempo com os meninos, como eu não sei quando eu vou voltar pra cidade do México Então, eu pedi um Didi, ele tá chegando Bora fazer o trajeto E aí já lá entrando quando tiver um pouco mais tranquilo, eu vou mostrando pra vocês Até já Chegamos no aeroporto, vamos ver se tá o nosso voo ali Cadê? Na telinha, cadê? Cancún, Cancún, Cancún Sete horas, sete horas Sete horas Não tô encontrando não, hein? Mas deve ter, né? Tomara, tem um Cancún, outro horário Vamos ver se a gente já consegue entrar por ali mesmo Tá falando, ó Acesso de passageiros E nem vai ter muito tempo de mostrar o aeroporto pra vocês Porque basicamente Tem que entrar E Meter o pé Não tenho mais muito o que fazer não Pela hora Falta Uma hora e pouquinho Pra sair o voo Mas aqui fora tem de tudo Tem mercadinho, conveniência, restaurante E ele é bem assim Tipo, tudo no retão E os boxes vão ficando Na parede E aí as várias portas saindo pra Pra rua, né? Então bora tentar passar essa mesmo Se eu conseguir eu aviso pra vocês Passamos já A revista foi rapidinho O raio-x De bolso Agora Vamos descobrir pra que lado tá o nosso voo Porque é É um aeroporto meio esquisito A cidade do México A galera fica meio jogada Aí tem umas lojas lá Lá no fundo Se eu não me engano Ali tem um 7-eleven Que é bom pra fazer compra Já tive que vir reclamar de voo Naquela parte ali Já vivi algumas aventuras aqui Deixa eu descobrir qual que é a nossa porta Pra ver pra onde a gente vai É galera Só porque eu falei que Eu não tinha tempo, né? Vamos logo pro aeroporto e tal Atrasado O voo O voo é sete horas Não tem previsão A previsão tá pra Sei lá Lá pras 8h30 da noite Então pelo menos Uma hora e meia de atraso Mas assim Não tem previsão Não tem porta Não tem nada Então basicamente é isso Já tinha acontecido comigo Conviva Aqui no aeroporto de Cancun Também igual de atrasar e tudo mais Isso complica os planos Porque Lá em Cancun é muito ruim Pra você pegar um transporte Quando você chega lá Pra ir Pro centro de Cancun Pra eu ir pro apartamento Dos meninos É muito ruim Muito ruim Então não sei como eu vou fazer Porque eu vou chegar mais tarde ainda Não vai ter mais ônibus Provavelmente Quando eu chegar E eu vou ter que pensar O que eu vou fazer Mas aí um check Atraso Começando a experiência Já com coisas divertidas Pra mostrar E eu continuo andando Pela parte do aeroporto Então eu venho pra sala B Agora E aqui tem algumas salas Ali pra você fazer um cartão de crédito Amex Aqui os restaurantes Starbucks Vips Chilis Várias coisas E o 7-Eleven Que eu falei Ele fica mais pra lá Que é uma das opções Baratas De você comprar um negócio Aqui no Aeroporto Então Pra pelo menos se virar Mas tem várias coisas De comida Enquanto isso Eu vou ver se eu acho Algum lugar pra sentar Já que Pelo jeito Passaremos um tempo Tempo aqui Da outra vez Que eu atrasei Que o voo atrasou muito Eu fui reclamar Pra pedir voucher de comida E tudo isso E aí eles dão Voucher pra esse restaurante Aqui ó Só que Como tinha muita gente Do voo atrasado E tudo mais Demorou um monte Pra chegar o pedido E tal Foi meio chatinho Mas tudo bem Não vamos esperar Cabeça no lugar As coisas acontecendo Deixa rolar Então Pouco a pouco Vai dando certo E ó A galera do time De futebol Da Ciudad Juarez A galera Tá aqui também Esperando o voo Não é só Não é só nós Tem até futeboleiros Rapazes Se liga Eu tô checando aqui Pelo Flightrader Ó Nos últimos dias Todos os últimos dias Ó Dia 19 Foi a última vez Que ele saiu Mais ou menos Na hora Ele saiu Meia hora atrasado Aqui saiu Doze minutos atrasado Aqui saiu Quarenta minutos atrasado Aqui vinte minutos Agora Olha isso aqui ó Partida Uma hora e quarenta De atraso Esse aqui Duas horas e meia De atraso Mano Olha esse aqui Quatro horas e pouco De atraso E o de ontem Não tem o status Mas tá como Se tivesse programado Dez e quinze Mas ele não fala Muito certinho Agora o de hoje Que seria esse meu aqui ó Partida programada À sete Partida real Não tem Partida estimada Às oito e trinta e cinco Por enquanto Mas o status pode mudar A qualquer momento Porque agora Ainda são Seis e trinta e dois Então Parte do review Normalmente Eu não costumo Ter problemas Saindo de Cancun Mas Não é a primeira vez Que não acontece Do voo da Viva Atrasar Saindo aqui Da cidade do México Então só deixando Aqui pra vocês E a dica De usar o Flightrader É essa aplicativa Aqui ó Eu não sei onde tá Mas esse aqui ó Flightrader Vinte e quatro Porque eles conseguem Tem informação sobre Rotas ao vivo De voo E tudo mais Ver os últimos voos Da companhia Se você quiser pesquisar Também Os status né Se tá tudo saindo na hora Se tá tendo muito atraso Então esse aplicativo Você consegue Dar uma Dar uma checadinha Como tá tudo atrasado mesmo Eu tive a ideia De entrar no Google E pesquisar Se tinha Alguma sala Né Algumas Coisas do Da Mastercard Que é o cartão Que eu tenho Que eu poderia usar E aí eu achei Que tinha uma opção De sala VIP Vou ver Se existe E se eu posso Colar lá Que vai que né Tá falando que é Fim de frente Porta dezesseis Porta dezesseis Tá falando que é aqui Pra baixo É isso mesmo Não Não é pra baixo não É pra lá Ó esse voltando Pra Cancun Também Da Volaris Espero que esse esteja On time Vamo lá Aqui a treze Então a dezesseis É pra lá Não é muito longe De onde eu tava Vamo checar Se existe essa sala VIP Porque se eu pelo menos Consegui esperar lá E tiver uma comidinha Um lugar confortável Só pra ficar É uma coisa aí Que eu não contava Na experiência De hoje né Vamo lá Checar comigo É galera Sim existe Elite Elite Lounge Não sei se Meu cartão vai liberar Vamos tentar Vai que Ai ai Só porque eu achei Que eu ia ter Meu momento chique Fila Pra esperar Longe de mim Ter muitas experiências VIPs e tudo mais Mas Mas pra quem é Chique Vai chegar Assim na sala E quer entrar Às vezes Não é uma fila Ou não é um procedimento Tão Tão legal Pra galera Que é Mais mais Eu só tô torcendo Pra conseguir entrar Pra dar umas coisinhas Pra comer Mas do jeito Que Que a carruagem Tá seguindo aqui Eu não sei Mas vai dar Deu certo Entrar hein galera E ai seguinte Tem direito a Duas bebidas alcoólicas É Um prato De comida Bebida Sem álcool É normal Limitado Pode pedir Eu pedi um suco Só que eu achei Que era um suco natural Ele tá bem doção Acho que Abacaxi não tá De natural Só que não Tá muito doce É Com gosto de bala Tô tentando ver O que que tem De opções Ali eu acho Que tem uma Um buffetzinho Mas não tem Muita coisa Pelo que parece E vão chegando As comidinhas E é um garçom Que traz Diferente da Da que Tem lá em Guarulhos Que você Pega as coisinhas Lá e tudo mais E se vira E já era Não tem muito isso Do limite Você fica lá dentro E vai pegando as coisas Conforme você quiser comer Olha lá Chegou uma comidinha A lasanha Que a gente pediu Que é o O prato Tinha algumas opções Mas eu fui com a lasanha Mesmo Agora Para drinks ali Tem A vontade Tem os sucos Tem refrigerante Água Algumas opções De café Então tudo isso É avontes Aí eu perguntei Para ele Que mais tinha de comida Ele falou Que tem umas botanas Que seria tipo Porçãozinha Que aí não cobra Mas por exemplo Se eu quiser pedir Outra lasanha Eu tenho que pagar Agora ele falou Que botanitas É a vontade Seria tipo Amendoim Batata frita Nachos Essas coisinhas Batata frita não É chips Então ele está trazendo Ali até Tomara que ele deu Os nachos Para mim Por favor Ai Graças Ai droga Ele levou os nachos Para outra pessoa E deixou As batatas Aqui Aff Queria os nachos Tudo bem A gente se vê Com essas batatinhas Mas é bem pouquinho Só para Saborear E ele falou Que É conforme Bem Então acho Que alguém na cozinha Deve ficar colocando E tal E ele só vem E dispõe na mesa Fiquei focado Em esperar ele deixar Devia ter gritado Já falou Deixa os nachos Aí Vou botar uma batatinha Na lasanha Aqui E come Mas está bom Não vou reclamar Já é bem mais Do que eu estou acostumado Eu estou toda hora Aqui perguntando Para o cara Amigo Tem sobremesa Tem sobremesa Sim Mas aí É pago a parte Se você quiser ver Não Mas tem alguma outra coisa Que não paga Então estou tentando Descobrir tudo Que dá para pegar Sem pagar Porque a gente Não quer gastar Mais dinheiro Quer aproveitar a experiência Mas quanto mais barata Melhor Então Acabou de trazer Uma coquinha aqui Dessas pequenininhas Coquaziro E uma meia lasanha Aqui para a Drenta Agora Ele falou Que ali Tinha umas bolachinhas Ali onde é Tipo buffet Então Eu vou passar ali Para olhar Se tem algo interessante Literalmente É umas bolachinhas Aqui Uns queijinhos E os produtos Põe Agravo Então Vou pegar um Queijo Sei lá O que eu estou fazendo Mas eu vim mostrar para vocês O que eu vou pegar Frutons Já sabe Joga É um fruton Pode ir Manda para dentro A tira de tomate Milho Não estou no pique não Agora Esse pratinho inteiro Precisa pegar o prato Todo Ixi Os caras já limparam a minha mesa Vou ter que pegar outro garfo Não precisa pegar esse negócio todo Eu vou pegar Um para provar Porque eu vou Vou pegar mais um Para garantir Vai que eu gosto Mais quatro É too much Bora ver aqui Sei lá O que é isso aqui Para fechar Como Sou metido a besta Já que tinha uns alcoólicos Dentro do Do O que tinha direito Eu pedi um aqui Eu olhei Para ver qual seria o menos pior Para mim Porque como eu não tomo Eu tentei vestir um Baileys Mas acabei pedindo um Liquor 43 Olha lá Só o Sepacol E um copo de água Que não faz mal a ninguém Então vamos Curtir aqui O digestivo E uma aguinha Para ir de volta Para ver se o voo Finalmente chega Porque Estava falando lá Que ia ser umas oito e pouco Cadê? 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 Estava por aqui Oito e trinta e cinco Vai dar oito horas agora Tomara né? Que nosso voo apareça aí Aqui tem umas salinhas mais privadas Banheirola Banheiro aqui embaixo Bora dar um checkera Nesses banheiros aqui Tá aberto na bolsinha Não perdi não Bom, esse é o banheiro então É Aqui ó Três pias Três mix Dois Dois vasos E é isso Aparentemente Essa não tem onde tomar banho Mas tá bom né Dá pra se virar Tranquilo Agora é hora da verdade né Vamos ver se o voo Tá aí ou não Ih, olha lá Todo mundo aqui Esperando o voo Ah, a equipe Começou a entrar agora Ah, então ainda vai começar Tudo bem Pelo menos Tudo indica Que em breve Sairá o voo Não sei se dentro Do previsto Que eles tinham falado Oito e trinta e cinco Tava falando no site Mas vai começar A ajustar a aeronave Pra realmente Sair Então Confirmado que sim Está atrasado Já não tem mais o que fazer Mas pelo menos Chegou No horário previsto Do atraso Oito e quarenta E ainda estão entrando As pessoas Eu fiquei aqui Porque eu estou com preguiça De levantar ali E ficar em pé Esperando dentro do Túnel Do finger E... É isso Deixar a galera entrando Porque eu só tenho Mochila Então não preciso de espaço Em cima Eu coloco Embaixo do assento Mas pelo jeito Sairemos daqui Depois das nove Cancun Tá uma hora A frente Então em Cancun Já são dez horas Da noite Roo de mais ou menos Umas duas horas Por aí Então vou chegar em Cancun Lá já Meia noite Já não vai mais ter ônibus Pra eu pegar Que era uma coisa Que eu queria mostrar Pra vocês Pegando ônibus E eu vou ter que chegar lá Igual tonto E ficar Tentando descobrir O que é melhor Se eu pego um táxi Compartilhado Se eu durmo no aeroporto Até a hora De voltar a sair ônibus Não sei o que eu vou fazer Mas eu vou deixar Esse probleminha Pro Guilherme De daqui a pouco Finalmente Entramos E o Voltado Bem cheio Voltadão da galera Quase no fundo do avião O Brito 57 agora Começou a mexer o avião Tá meio velho Assim de cuidado Não tem Bolsão aqui Com as coisas É Só tem esse espaço aqui de cima Então Pra deixar Por uma pochete E tudo mais Não tem ônibus Vou ficar Com o porto E o porto Tá justo Alguém bem alto Talvez Tem um pouquinho De dificuldade Mas no geral A maioria das pessoas É a noite de 12 agora Faz uns 2 minutos Mais ou menos Que o avião chegou Então Do horário previsto Versus o horário Que realmente aconteceu Na chegada Dá um tempinho Bom de diferença Até porque agora Não vou conseguir pegar o ônibus Vou ter que ver Talvez um transporte Em táxi Compartilhado Alguma coisa assim Pra ir lá Pra ir lá Pro centro de Cancún Vou chegar mais tarde Vou dormir mais tarde Tem que acordar cedo Por causa do fuso horário Então São 2 horas a menos Que o Brasil Então preciso acordar 2 horas mais cedo Do que eu acordaria lá Mas faz parte Dessa vida De viajar De ir lá E ir pra cá Tem que fazer Essas coisas Senão não dá certo Então Já começou Nos embarques Lá na frente Legal Pelo menos O pessoal aqui Dê uma segurada Vamos sair Vamos pra rua Ver como que a gente Vai voltar pra casa Ó Eu tô sendo a primeira pessoa A sair provavelmente Vocês vão ver o assédio Ele vai chegar aqui Pelo horário Tá bem tranquilo Só que também É ao lado Que a gente sai As opções E eles sabem Quantos voos Estão chegando Tem uma galera comprando A DO Será que vai ter a DO? Espera Vamos ver Esse Tancu Dá 15 anos Em 66 É esse aqui É esse aqui É esse aqui Obrigado 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 Consegui pegar o ADO Não dependi do táxi compartilhado O ruim é que ele vai demorar um tempinho pra chegar Que agora É de uns 30 reais É de uns 30 reais Mais ou menos Essa faixa aí Eu vou descobrir quantos Dá os táxis compartilhados Pro sempre Chequei com um dos caras ali E até que o preço tá ok Então eu paguei Então eu paguei 110 pesos Nesse aqui O ADO Que eu tenho que esperar o ônibus E tal E os caras estão fazendo ali o táxi compartilhado 150 pesos Então dá uns Dá menos de 15 reais De diferença Só que o táxi compartilhado Ele também espera Chega a gente Provavelmente ele sairia Sairia antes Do que vai sair o ADO Mas como eu comentei do ADO no canal Eu queria mostrar pra vocês O uso dele também Não só comentar que existe Mostra no vídeo Tudo mais Pego O ADO Indo de Cancun Pra Playa De Playa Pra Cancun Voltando e tal Mas eu queria mostrar ele Funcionando realmente do aeroporto Pra fechar esse vídeo Então vou ficar aqui esperando Tranquilo até o ADO chegar Por lá Vou dar um postado Só acho que um canto Pra me escorar E quando tiver mais um ventilado Do ônibus Eu volto pra cá É importante comentar Que eu passei aqui Só que se eu tivesse ido Pro outro lado Eu ia pra saída E ali na saída Sempre fica muita gente Chamando Né Esses Taxistas Ou qualquer galera Que pegou É os que saem daqui De dentro especificamente Então você pode ver Que eles estão todos parados Com um número Numa plataforma Mas lá fora Aí lá fora Já tem um montão de outros Então também fica a galera Lá chamando Dentro e fora Do aeroporto E tal Vocês já viram em outros vídeos Aqui do canal Como funciona o negócio aqui Então assim É uma exploração turística Bem grande Mas o esquema É você sair E perguntar Pra tentar achar A melhor opção pra você Então se você tá Em bastante gente Negocia um valor A gente tem alguns conhecidos Também Que fazem transporte E tudo mais E não é um preço Muito caro Quando você fecha A van Pra bastante gente Ou as vezes O compartilhado Você vem Uma, duas Três pessoas Ali já Já divide Paga um valor Dividido com outras pessoas Pra acabar Sendo menor Então tem várias opções Diferentes Se você também Quer chegar direto No seu hotel Ou se pra você Tranquilo chegar no ponto E de lá você vai pro hotel Tem toda uma dinâmica Variada Baseada no que No que é Cancun E o transporte Nas regiões aqui Acabou de chegar Esse aqui E aquele ali Dá pra ver Que tem gente dentro Agora O que eu não sei É se essa galera Já foi Coletada Em outros terminais Parece que sim Porque eles não estão Se mexendo Como chegaram Dois ônibus juntos Acho que pode ser Que eles vão Distribuir a galera Em dois Não sei Se ele tivesse vindo Do centro pra cá Provavelmente a galera Estaria descendo Pra viajar Deixa eu ir pra lá Então pra Pegar um lugarzinho Pra mim Já acomodados Aqui Encheu bastante Acho que eu nunca tinha Pego tão cheio Tem até galera Que trabalha Por aqui Acho que é Pela Pela brecha De horário Às vezes Ficar sem Ônibus Por muito tempo Aí junta Galera Nós estamos dentro Agora A gente tenta Alguma carona Pra casa Chegamos no terminal Sono Sono Veio Primeira parte Já foi Se liga O tanto de bicho Que morreu Agora falta Outra parte Táxi Tá rodando aqui Só Olhando ali Ver se vai chamar E tal Falei com os do caminho Aquele que tá parado ali Por exemplo Piscando Eu perguntei Se ele tava ocupado E tal Ele falou Cobrava 80 pesos Só que eu tenho 50 só Então Ou teria que sair Pra achar um lugar Pra pegar Aí eu nem quis ficar Conversando muito Mas é importante Que sempre você Falar pra onde você vai E já Negociar o valor Já sair Combinado Pra evitar Qualquer coisa Mas é como Eu não tinha aqui Então eu peguei E pedi pelo Pelo Didi mesmo Aí já teve um Que aceitou Ficou nessa faixa De 80 pesos também Só que a diferença É que já vai direto Pro cartão Não preciso sacar Não preciso pagar Nem nada Então vai Isso vai dar Um pouquinho mais De 20 reais Uns 22 reais Aí pra Daqui pra Pra casa E ó Um monte de táxis Passando Vai passando Vai passando Aqui pelas ruas Principalmente Nessa região mais central Sempre tem Bastante táxis Passando Aí eles olham Só que você tem uns Perguntas Pra onde você vai Aí passou um Aqui do lado O cara perguntou Pra onde Aí quando eu falei Pra onde Ele já meio que Não porque Ou não é corrida Muito longa Ou não é corrida Que deixa eles Num lugar que tem fluxo Porque onde eu vou descer Não tem gente Parando pra pegar táxi Se fosse por exemplo Um lugar da zona teleira Ou mais aqui pelo centro A galera vai Deu certo galera Entramos Cheguemos Então acho que aqui É um bom ponto Pra terminar o vídeo Vou subir pra casa Desarmar as coisas aqui E capotar Pra trampar Daqui a pouco Então obrigado aí Pela companhia E mais rolê Que ficou mais longo Do que esperava Então teve Atraso de voo Teve sala VIP Teve Equipe de futebol No Saguão Teve ADO Táxi Teve Cidade do México Teve Cancun Então Cada vez mais Trazendo conteúdo Doido pro canal Coisas que eu tenho vivido E que todo mundo Que acompanha o canal Tem sido parte De tudo isso Então Valeu aí pelo suporte Deixa o like Manda uns pics pra nós Pra ajudar a financiar Os rolês e as histórias Valeu Até Até a próxima Tchau